Fala aí meus amigas, seja bem-vindo aqui no canal JoséVlog2013 Isso mesmo você acabou de escutar e agora? O que acontece meus amigas, meus amigos? Não deu pra eu postar o vídeo pra vocês hoje de manhã, né? Quer dizer, ontem de manhã Ontem ou hoje? Hoje de manhã não deu meus amigos E vamos que vamos Talvez amanhã vai dar O que acontece? Vamos falar sobre o pente fino do Bolsa Família Lista de todos que serão excluídos do programa em março Isso mesmo você acabou de escutar e agora? Vamos ver meus amigas Vamos ver qual é que vai ser essa lista aqui Vamos ver o que o JoséVlog2013 vai falar pra cada um de vocês aí Vamos lá O Bolsa Família está próximo de finalizar sua reformulação E ser liberado como o novo programa de transferência de renda Durante o governo Bolsonaro O número de solicitações do Auxílio Brasil chegou a bater recordes Nesta publicação Nesta publicação falamos em relação aos cortes que serão feitos no benefício Isso mesmo você acabou de escutar e agora meus amigos O que acontece? Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo Se esse conteúdo está te ajudando de qualquer forma Eu convido você a se inscrever no canal Porque eu posto conteúdo de notícia de segunda a sábado Domingo entretenimento De shots A vontade para cada um de vocês Aí vamos que vamos Até eu estou curioso Até eu estou com Vamos que vamos Na última sexta-feira, dia 24 O ministro do Desenvolvimento Social O Érito Dias Anunciou que haverá a retirada de 1,5 milhões de pessoas do programa De acordo com dias Esses contratos estão irregulares no sistema Seja por estar com renda superior ou por outros requisitos Além disso, mais de 400 mil dentro desse número Irão familiares unipessoais Vamos que vamos Vamos lá meus amigos Então, no início de janeiro O governo anunciou que o Ossil Brasil Passará por uma reformulação completa E voltaria a ser chamada Bolsa Família Além disso, o ministro O Érito Dias Anunciou que beneficiários iria poder pedir para sair De forma voluntária Entretanto, até o momento Nem 1% dos irregulares solicitaram a suspensão de seus cadastros A agência Brasil destacou a seguinte nota Enviada pelo ministro Com a busca ativa e a rede do sistema único de assistência social Que é muito preparada Que é muito preparada e muito competente Nós temos condições agora de trazer também para o recebimento Quem tem o direito e estava na feira Na filha, estava fora Vamos que vamos Se você estiver gostando do conteúdo Vou pedir 500 likes Tenho certeza que vocês conseguem Fazer, fazer, bater essa meta Vamos que vamos Ajuda o canal a completar 4 mil horas É só você assistir o conteúdo Do início até o final Aí nós vamos cumprir esse procedimento Rapidinho, rapidinho Então vamos, vamos finalizar aqui Vamos lá Cortes da Bolsa Família Atualmente, algumas condições específicas podem fazer com que seu cadastro da Bolsa Família Seja considerado irregular Assim listamos algumas delas Cadastro com informações incompletas, meu amigo Esse procedimento é só incompletas Entendeu? Para vocês entenderem Eu estou voltando aqui para falar Para vocês entenderem Vamos lá Fora do limite de renda Famílias unipessoais Dados desatualizados no cadastro único Esse estrito procedimento Entendeu? Consegue tirar o direito de você receber a Bolsa Família Entendeu, meus amigos? Meus amigos, meus amigos O conteúdo foi isso aí Se você gostou do conteúdo Eu convido você a se inscrever no canal Para nós não esperamos que está me ensinando as notificações Porque mais tarde vai ter shot shot para cada um de vocês aí Valeu, valeu Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau